Oh, do lado, de lado, desejo, vem cada um beijo que eu quero provar Dessa coisa de ver eu não vejo, me dá um alejo de arrepiar Oh, do lado, de lado, desejo, vem cada um beijo que eu quero provar Dessa coisa de ver eu não vejo, me dá um alejo de arrepiar É um frenesi sem freio, é um amor de matar Samba, balanceio, do som que semeia sem medo de errar Há um meio, amei, é um fala aí pra cá Samba, balanceio, transcontinental, palma da mão Tio Odoria, Tio Odoria Tio Odoria, Tio Odoria Tio Odoria Ô, do lado, de lado, desejo, vem cada um beijo que eu quero provar Dessa coisa de ver eu não vejo, me dá um alejo de arrepiar Oh, do lado, de lado, de lado, desejo, vem cada um beijo, eu quero provar Essa coisa de ver eu não vejo, me dá um alejo de arrepiar É um frenesi sem freio, é um amor de matar É um ar resso do som que semeia sem medo de errar Ao meio, ao meio, é um bala aí pra cá Damba balança eu na roda do meio, se embora a tie Vamos, gente! Viva! Tie, tie, ô doiá Firma a batucada, batucada da trans Vai, vai! Tie, tie, ô doiá Tie, ô, tie, ô doiá Tie, tie, ô doiá E o bagagem não para, não para, não para, bate na palma da mão Fui no bagagem, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja Sobrou pra mim o bagaço da laranja Sobrou pra mim o bagaço da laranja O bagaço da laranja O bagaço da laranja Sobrou pra mim o bagaço da laranja Cadê o Iô? E oi, 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 moleque maneiro, vem lá pro Salgueiro, tem o seu valor Toca cavaco e bandeira e no partido alto é bom ver, sator Quem sabe do seu paradeiro é o bandeiro cavaco cantando o alã Quando ele conta a rapaziada só chega em casa de manhã Dona Pia, Dona Pia, Dona Pia, cadê o Iô? Cadê o Iô? Cadê o Iô, Dona Pia? Cadê o Iô? Cadê, cadê? Cadê o Iô? Eu quero encontrar esse bama que temos de samba, é sensacional Para arrimar o pagode aqui na rádio transcontinental E foi no samba valente que ouviu o valente versar pra Iô Mas ele estava indecente, deixando o balanço de pumba rodou Dona Pia, cadê o Iô? Cadê o Iô? Cadê o Iô, Dona Pia? Cadê o Iô? Cadê? Cadê, cadê? Cadê o Iô, Cadê, cadê? Cadê o Iô? Cadê, cadê? Cadê o Iô, Cadê, cadê? Cadê o Iô? Eu disse que eu vou Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ô, vai lá Vai lá no cacique samba Não fique de marra, vem cá Então deixa essa onda Meu barco já vai navegar Vou dar a partida transcontinental Oi, 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 oi Ô, gente Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Vem cá O pudim sem coco não dá, estou preparando o jantar Tem pra sobremesa manjar, cimenta não pode soltar Feijão sem tempero é ruim de aturar É, pois é, estou procurando o José Fico a te imitar um qualquer, busquei na varinha um axé De olho no acarajé, ganhei uma preta É tão maneiro Ó, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Faz um lá menor, lá menor Vou homenagear esse grupo que faz muita falta pra gente no cenário musical A gente gosta muito dessa canção Se Deus quiser, futuramente vai estar no próximo trabalho do Som Moleque Vamo que vamo Samba, tira o pé do chão, se solta e samba O meu coração já tá de samba Entra no compasso dele, vai pro samba Vai pro samba Samba Entra na magia desse samba Traz a sua paz, rapaz do samba Pois o nosso lema é a união Vem na palma da mão Faz um noivo lá e cá Deixa o corpo balançar Quando menos perceber O meu samba Pegou você a segunda torretão Sem querer vai bater na mão E aí vira carnaval Alegria geral Alegria geral Alegria geral Samba Tira o pé do chão, se solta e samba Samba O meu coração já bate Samba Entra no compasso dele, vai pro samba Vai pro samba Samba Entra na magia desse samba Traz a sua paz, rapaz do samba Pois o nosso lema é a união Sem discriminação Faz um noivo lá e cá Deixa o corpo balançar Quando menos perceber O meu samba Pegou você a segunda torretão Sem querer vai bater na mão E aí vira carnaval Alegria geral Alegria geral Alegria geral Não A mulher Vem No serviço de alto-falante Brasileira No morro do Morro do Morro do O Zé do Caroço É o Zé do Caroço E amanhã vai fazer alvoroço A letra na salvela inteira Mas como eu queria que fosse em mangueira Que eu disse que sou do Zé do Caroço Caroço, Caroço Caroço Vai dizer de uma vez desse moço Carnaval não é esse colosso Me escolhe a raiz e a madeira Mas é morro no pão da bandeira Uma beleza É o verdadeira É que o Zé do Caroço trabalha O Zé do Caroço batalha E quem malha é o preço da feira E na hora em que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo E faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela E está nascendo um novo líder Vamo gente Vai Um morro no pão da bandeira E está nascendo um novo líder Um morro no pão da bandeira Um morro no pão da bandeira Um morro no pão da bandeira Lê 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 E o papai não para, ao som do cavatinho, a mulher, homenagem ao arte popular, salve Pimpolho, salve Evandro Quantas mãos dormidas, em claro eu passei, tentando achar uma saída, mas como eu pensei As mágoas sofridas, retratos da vida, paixão recolhida, porém Foi dura a missão, a voz da razão, um canto que vinda ao sofrer Ouvindo o som dos tantas, sentindo os balagandas Repique, bandeira, o cavaco e o viola, a tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantas, sentindo os balagandas Repique, bandeira, o cavaco e o viola, a tristeza vai embora Lalaia, 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 lalaia Foi pura missão, a voz da razão Um canto que vinda ao sofrer Ouvindo sonhos tantas, sentindo esbalagadas Repique, panneiro, cavaco e viola A tristeza vai embora Ouvindo sonhos tantas, sentindo esbalagadas Gostosinho! Repique, panneiro, cavaco e viola A tristeza vai embora Lalaia, 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 lala Ê, lalaia, 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 lalaia Noite de lua cheia, sacudindo a poeira Sou tu bicho, sou moleque, vou cantando até o dia amanhecer Sem ter você, nossa foto pra viver Tô com o moito cego pra te ver, eu quero ver você no samba na quarta-feira Samba, tu que zoeira, só laia Eu quero samba na quarta-feira, samba, tu que zoeira Na gandaia, uma selva gelada de esmaia E ninguém no bandado da saia E você me tomara que vai na gandaia Na gandaia, uma selva gelada de esmaia E ninguém no bandado da saia Você me tomara que vai na gandaia Lala yala, 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 lala y Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto